No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no sul, o sempre vereador Geraldo Celestino, bom dia. Obrigado por perguntar. Bom dia, Pedro, bom dia ouvintes do Radar, telespectador da TV Guarulhos. É um prazer estar aqui com vocês, nessa sexta-feira quente, né, Pedro? Ainda bem, né? Nosso inverno, o Brasil é um país maravilhoso, né? Quando faz calor. Não, no inverno você tem sempre três, quatro temperaturas, né? No inverno você tem verão, você tem outono, você tem primavera, então... Mas nesse ano está mais atípico. Está, está muito atípico. Bom, vereador Celestino, o senhor teve que acionar a justiça eleitoral ontem? Sim, nós estamos, foi feita uma publicação nas redes sociais, colocando para não votar em vereadores, vereadores... Experientes. Experientes. Com mais mandatos, porque chamando de dinossauros, uma ofensa a nós vereadores com mais mandatos. E campanha eleitoral não se faz assim, campanha eleitoral se faz com proposta. E a justiça eleitoral, nessa eleição, está muito atenta. Então, inclusive, vocês devem ter visto, acompanhou aí a publicidade que saiu nas TVs, né? Orientando o que é crime eleitoral. E eles vão estar muito atentos. Então, classificou como propaganda eleitoral antecipada e ainda ofendendo as pessoas. A juíza entendeu, a juíza mandou suspender a publicação, arbitrou uma multa se continuar e agora o Ministério Público Federal vai solicitar visto e com certeza o autor, o autor que é identificado na publicação vai começar a sofrer multa. Deve ter uma multa em cima da publicação da bancada do PT, deve ter uma multa também pelo PSC, que o PSC que entrou, o meu partido que entrou com esse pedido ontem. E a juíza deu um liminar e deve aí outros vereadores também entrar. Então, já é um alerta para aqueles pessoal que é os famosos imbecis da rede social, né? Os famosos imbecis da rede social, que acham que a rede social é conversa de boteco. Então, eu acho que tem que ter respeito com as pessoas, tem que ter respeito com as pessoas. E esse rapaz é candidato a vereador pelo MDB do Lamé, pelo PMDB do Lamé, que o presidente é o Lamé. Então, ele não tem respeito com direitos humanos, você sabe que em algumas ocorrências que já houve na cidade, ele é famoso em arrumar confusão. Mas, eu digo, é uma criança ainda, né? Para não falar que é um moleque, é uma criança ainda e ele tem muito o que aprender. Ele tem muito o que aprender aí na vida política. Ele tem que conhecer a Câmara Municipal, como funciona a Câmara Municipal, qual é a função do vereador, estudar o regimento interno, a lei orgânica do município e ir para a rua fazer a campanha dele, mas fazer campanha com propostas, não tentando denegrir a imagem de vereadores. Como se tivesse moral para falar dos outros, né? Não, não. Aliado, o Felipinho, tudo aquilo que eu falei para você lá no Bom Clima, na frente do vereador Romildo, eu reafirmo, tá? Você se lembra do que eu falei para você, lá no Bom Clima, na frente do vereador Romildo, né? Eu reafirmo. 7h24, vereador, vamos falar lá da questão dos ônibus secapo. Ônibus secapo, ônibus secapo. A semana que vem devemos ter novidade, que o prefeito entrou na briga também, o Gute encaminhou um ofício ao prefeito Mário Covas, a própria MTU sugeriu que a linha 016 que serve o secapo volte imediatamente, sugeriu. Então, nós teremos novidades aí a semana que vem. Então, é incrível, Pedro, existe uma relação de compadril entre a Prefeitura de São Paulo e o governo de Estado. E a Prefeitura de São Paulo, sem consultar a Prefeitura de Guarulhos, pediu a extinção dessas quatro linhas. É um absurdo, sendo que quem determina é a MTU, e teria que ter um pouco de respeito com a cidade de Guarulhos, o PSDB de São Paulo deveria ter um pouco de respeito com a cidade de Guarulhos, e ter ao menos comunicado o prefeito. Não, saiu a determinação pelo prefeito Bruno Covas, pelo ex-secretário de transporte, aquele das atrapalhadas, e suspenderam as linhas. Então, é um absurdo o que aconteceu, e esperamos aí que nas próximas semanas a gente tenha aí essas linhas de volta. Agora, o prefeito Guti ontem reconsiderou para o decreto, a partir de segunda-feira os idosos poderão voltar a trafegar nos ônibus livremente. O senhor sentia que isso na rua estava repercutindo? Muito, estava repercutindo sim, Pedro. Muita gente procurando nós, procuramos ali o governo e tal. Tinha a questão da pandemia, né, Pedro? Também, essa questão do... Principalmente os mais afetados com a pandemia, é as pessoas acima de 60 anos. Então, tem essa preocupação do prefeito. Mas, há uma necessidade, porque tem muitos setores da terceira idade, acima de 60 anos, é jovem. Eu tenho 62, Pedro. Eu sou jovem, e tem muitas pessoas que trabalham, necessitam muito, muitos trabalham que necessitam, porque a aposentadoria hoje no Brasil, você não consegue sobreviver. Tem senhoras de 60 a 75 anos que trabalham em residências, trabalham de domésticas, por aí, ou em outros empregos, costureiras em fábricas. Então, há uma necessidade sim, o prefeito acertou de ter revogado esse decreto e permitido aí, que a partir de agora, os idosos poderão usar o seu cartão integral o dia todo. Muito bom, prefeito. Parabéns. Muito legal que segunda-feira eu vou poder andar de graça nos ônibus. É, o Pedro vai chegar nos 60. Mas não parece, Pedro. Está bem, está bem. Vou pedir para o Paulo Carvalho para dar meu cartão. Não, o cartão de estacionamento eu já fiz, eu tenho. É importante o cartão de estacionamento, né? Então, não, eu trabalhamos bastante, tinha 60 anos. Então, ainda vamos trabalhar mais. Quando nós nascemos, quando nós nascemos, o tempo de vida da pessoa era 50 e poucos anos. É verdade. Era 50, eu nasci em 58. Você não vivia, a pessoa com 40 anos era velha. Acabada. É, é acabada, velha, é acabada. Então, hoje não. Hoje, a pessoa, depois de 80 anos, está na vida ativa. É. Na vida ativa. Pedro, eu queria falar também da Sabesp. O Sabesp está fazendo a troca de rede de água lá do Parque Secapo. E com a pandemia foi paralisada, essa troca da rede interna dos condomínios. Começaram pelo condomínio Sergipe, agora vai para o condomínio Alagoas. Eu estive com o Valdemir da Sabesp essa semana, e falando com ele, e ele garantiu que a empreiteira que foi contratada fazer serviço, já estão conversando para retomar lá a troca de rede. Porque ali existe uma perda de água muito grande. Foi sanada a questão da pressão de água secada, não falta água mais lá, está muito bom. O novo reservatório ali da Vila Barra, Vila Fátima, está servindo só o Secapo novamente. Acertou essa questão da água. A Aldeir Santanela foi totalmente recapiada, está maravilhosa. E ficou só de ir para as redes internas. Porque ainda a rede interna é de 40 anos e era aquela rede de ferro, né? Ciscando de ferro. Você imagina a perda de água ali naqueles condomínios do Secapo. Então, a Sabesp vai retornar esse trabalho. Obrigado, vereador Celestino. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. O seu programa tem uma grande audiência. A gente agradece o convite para a gente estar participando do programa. Muito importante. Agradeço. E um bom final de semana para você. Um bom final de semana. E um bom final de semana para o telespectador e para todos os ouvintes.